Provavelmente você já conversou com um robô por mensagem, e pode ser que em algum momento você tenha falado com um robô e nem percebeu que era um. E se você acha que isso é tecnologia nova, coisa inventada esses dias, você tá muito enganado. Hoje eu vou te contar um pouco mais sobre essas tecnologias de chatbot, o que são, onde vivem, o que comem. Sério, vou te contar um pouco mais sobre a história dessa tecnologia, como evoluiu até aqui, quais tecnologias usam e quais os principais tipos de uso. Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Esse vídeo faz parte da trilha Automatize, ou da playlist que eu criei aí no YouTube, e vou falar mais sobre toda essa parte de automação, chatbot e RPA. Mas chatbot tem a ver com automação? Tem sim! Fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te explicar exatamente o que são os chatbots, as principais tecnologias e os principais benefícios. Mas antes, se você quer fazer parte dessa jornada de conhecimento junto comigo, e você ainda é novo nesse canal, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra você saber sempre que eu postar algo novo. E você pode me ajudar dando um like nesse vídeo, pra que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que você vai ver aqui hoje. Assim o vídeo se torna mais relevante e você me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais. Você já percebeu que cada vez mais as plataformas de conversação, WhatsApp, Telegram, sites de atendimento, sempre tem um robô pra te atender? E olha que na maioria das vezes é quase imperceptível que é um robô que tá te atendendo. Mas afinal, o que são esses tais de chatbots? Chatbots, de uma maneira simples, são programas, softwares ou algoritmos, ou até chamados de máquinas, que são capazes de manter uma conversação com um humano. E muitas vezes as pessoas realmente não sabem se estão falando com um humano ou com uma máquina. E eles fazem isso com o entendimento da linguagem e a capacidade de resposta. Mas é bem provável que isso você já saiba ou tenha noção. Então vamos falar em mais detalhes. Apenas como curiosidade, a palavra chatbot vem de shatterbot, ou seja, robô falante. Depois se tornou shatterbot, uma palavra só, e hoje nós conhecemos como chatbot. E se você acha que essas tecnologias são coisas recentes, que acabaram de ser inventadas, que acabaram de surgir, você está enganado. Em 1950, Alan Turing criou o teste de Turing. E esse teste consistia em que uma máquina fosse capaz de responder a um questionário ou conversar com um humano sem que esse humano soubesse diferenciar se era uma máquina ou um humano que estava falando. Então, olha quanto tempo essa tecnologia já existe. Só que é claro, de lá para cá já evoluiu muito até os dias de hoje. Então começamos a conhecer outras tecnologias mais avançadas, como o Watson da IBM, o Google Assistant, a Siri, a Alexa. E continuamos evoluindo até os chatbots que hoje são os chatbots para Messenger, para WhatsApp, para Telegram e outras plataformas de conversação. Então vamos perguntar para quem mais entende do assunto? Alexa, o que são chatbots? De acordo com a Wikipédia, chatbot é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas. O objetivo é responder as perguntas de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar conversando com outra pessoa e não com um programa de computador. Muito bem. Alexa, você é um chatbot? Desculpe, não tenho certeza. Alexa, você é humano? Não, eu não sou humana. Sou uma inteligência artificial. E nós temos dois tipos de entrada para chatbot, via texto ou via voz. Como vocês viram, eu falando com a Alexa aqui nesse momento. Ou quando você fala com algum dispositivo seu, como o Google Home ou qualquer outro dispositivo que você faz o uso de voz ou através de atendimento telefônico, por exemplo. E via texto, por exemplo, através do WhatsApp, Telegram ou qualquer outra plataforma de conversação ou até mesmo sites de atendimento. E tem aquele chat no canto do site. Falando sobre tipos de chatbot, nós podemos dividir em duas grandes categorias. O chatbot guiados ou baseado em regras. E também a categoria de chatbots baseados em inteligência artificial. Chatbots baseado em regras geralmente possuem uma quantidade de contexto menor. E é aplicado para soluções ou atendimentos mais simples, mais focados no negócio do cliente, por exemplo. Ou seja, ele não vai conversar com você sobre qualquer assunto. É basicamente sobre aquilo que ele foi programado para fazer ou que estão dentro daquelas regras. Mas não é porque são mais simples ou baseado em regras que eles não fazem o uso da inteligência artificial. Eles fazem justamente no entendimento da fala humana, utilizando o NLP, que é o Natural Language Processing. Mas fica tranquilo, que eu vou te explicar melhor o que é isso daqui a pouco. Já os chatbots baseados em inteligência artificial são chatbots capazes de manter uma conversação com você aleatória, por exemplo. Ou sobre qualquer assunto. São chatbots que aprendem com você sobre o que você está falando e conseguem falar sobre aquele assunto. Ou seja, ele também, além de entender, ele é capaz de gerar conversação, ele é capaz de gerar texto baseado naquilo que você está ensinando para ele. Porém, esse tipo de chatbot, ele geralmente não é utilizado muito para negócios ou para plataformas de atendimento. Porque você não vai querer que o seu cliente fique aí jogando conversa fora, não é? Ou vai querer, né? Não sei, vai de cada um. Mas esse não é o principal objetivo. Geralmente, para negócios, para atendimento, geralmente tem um chatbot mais focado, capaz de responder dúvidas sobre aquele negócio, sobre aquele atendimento específico. Os chatbots de inteligência artificial têm outros tipos de aplicação. Esses chatbots fazem muito o uso da NLP, da NLU e do NLG. E eu vou te explicar exatamente o que são essas siglas agora. Natural Language Processing, ou NLG, é uma área da inteligência artificial dentro de Machine Learning, que é responsável por fazer o processamento da linguagem natural. Ou seja, é o que faz com que os chatbots consigam conversar de maneira natural, tanto fazendo o entendimento da linguagem através da NLU, que é o Natural Language Understanding, e também conseguem, nos chatbots mais avançados, fazer a geração de conversação ou geração de linguagem natural, que é o NLG, Natural Language Generation. Então, essa área de estudos da NLP, dentro de Machine Learning, é a área responsável para que o chatbot possa entender corretamente o que o humano fala, mesmo com sotaque ou com diferença de palavra, dependendo da região que a pessoa mora, e também produzir textos que sejam mais amigáveis ao ser humano e que gere, assim, uma satisfação melhor em um atendimento robótico. Então, quais são os principais usos para esses chatbots? Primeiro, eles são muito utilizados em atendimento, seja via telefone ou seja via texto, para atender o usuário sobre o seu serviço, sobre a sua plataforma específica e tirar dúvidas desse usuário, por exemplo. E se você acha que aquelas centrais de atendimento que te dão números como opções para você digitar são chatbots, não são. Isso é chamado de URA, que é a sigla para Unidade de Resposta Audível. Ou seja, ele te oferece uma lista de opções e você navega naquele menu que ele vai te oferecer. Mas ele não conversa com você, ele não te entende e ele não te dá uma resposta como uma conversa, por exemplo. De fato, não é um chat, ok? Alguns serviços já vêm mudando para esse tipo de tecnologia. Eles estão saindo da URA e migrando para chatbots, justamente para melhorar a satisfação do usuário no atendimento. Infelizmente, algumas empresas têm feito isso de maneira errada. Elas estão transformando chatbots em URA. Tem alguns chatbots no mercado que quando a gente vai testar, a gente vê que esses chatbots estão dando opções de entrada, seja textos fixos ou números para você selecionar e acabar navegando em um menu. Essa não é a principal ideia de um chatbot. O ideal é que quando você ligar ou quando você falar com um chatbot, você seja atendido, ele precisa entender o que você quer. Como, por exemplo, eu posso falar, quero cancelar a minha assinatura de TV. E ele já tem esse entendimento ou automatiza tudo e já faz o cancelamento para você e te devolve o protocolo, resposta, tudo automatizado. Ou ele vai te passar para um atendimento humano para finalizar essa chamada ou para tentar te convencer a não cancelar o seu plano, certo? Mas esses serviços, essas tecnologias têm melhorado bastante. A gente já consegue ver algumas diferenças. Mas você já passou pela experiência de estar navegando em um menu da Uro, estar falando com um chatbot, você pede para falar com o atendimento humanizado. E quando o atendimento humanizado te atende, você quer voltar a falar com o robô, porque aquele humano está te atendendo de maneira robótica. Horrível essa experiência do usuário, certo? Infelizmente, esses atendentes, eles são treinados para te responder de maneira robótica. E olha que incrível isso, nós passamos muito tempo treinando pessoas para responder de maneira robótica e agora nós estamos treinando os robôs para atender de maneira mais humana. Incrível isso, não é? Esses são os chatbots. E além do atendimento ao consumidor, eles são usados para vendas, para marketing, vendas ativas. Você provavelmente já recebeu aí de lojas que você comprou, alguns chatbots que entram em contato com você para fazer oferta, lançamento de produto, esse tipo de coisa. Eles têm sido cada vez mais utilizados nessa área também. Geração de leads, atendimento ao consumidor, isso gera maior satisfação dessa galera. Então, eles têm sido muito utilizados nessa área de marketing, de vendas, de atendimento. Existe uma infinidade de áreas onde você consegue fazer o uso de chatbots. E quais são os principais benefícios do uso de um chatbot para a empresa? Os principais benefícios de uso, eles são muito comparados à automação ou à hiperatomação que a gente falou no outro vídeo. Se você não viu esse vídeo ainda sobre hyperautomation, eu vou deixar no card aqui no vídeo. Você consegue acessar depois esse vídeo para saber exatamente do que a gente está falando. Mas os benefícios são muito parecidos. Porque, na verdade, o chatbot também é uma automação de atendimento. Você troca aquele usuário humano que está atendendo por um processo automático de atendimento para poder facilitar a vida daquele usuário final ou trazer isso de maneira mais rápida para ele. E como eu falei nesse vídeo do hyperautomation, no fim desse vídeo do hyperautomation, eu falo sobre a automação de rotinas através do Google Home ou através da Alexa, por exemplo. E lá eu falo com o dispositivo. Eu posso falar com o dispositivo. Então, nesse momento, já tem um chatbot que está integrando com o processo de automação. Então, essa também é uma maneira de automatizar esses processos. Nos próximos vídeos, eu vou trazer um passo a passo sobre como automatizar suas rotinas. Então, fica atento aí. Não perde que nos próximos vídeos eu vou falar exatamente sobre isso, um passo a passo sobre como você pode automatizar suas rotinas. Então, você tem alguns benefícios, como a agilidade no atendimento, a escalabilidade, trazer respostas com mais assertividade para esse usuário, quase real-time, na verdade. Você pode usar o seu efetivo em tarefas mais nobres, em tarefas que vão exigir mais da capacidade intelectual dessa pessoa. E se esse chatbot for bem construído, for bem elaborado, você vai ver que ele vai trazer uma satisfação muito maior no atendimento a esse usuário. Principalmente porque você atende esse usuário muito rápido, quase real-time e com respostas muito precisas. E além de estar disponível 24 por 7, 7 dias por semana. Você tem o seu sistema funcionando e dando uma resposta para o usuário onde ele quiser, a hora que ele quiser. Bom, esse foi um conteúdo bem introdutório sobre os chatbots. Como eu disse, aqui nessa trilha ou nessa playlist automatiza, eu vou trazer muito ainda sobre esse assunto. Assuntos mais avançados, assuntos mais práticos. Vou trazer aí o passo a passo sobre como você automatizar suas rotinas com Alexa, com Google Home. Vou trazer um conteúdo mais avançado sobre o desenvolvimento de chatbots, sobre plataformas, sobre as principais ferramentas. Chatbots sem código, chatbot com código. Então, fica ligado aí nessa trilha, me acompanha, acompanha o canal, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu vou trazer aqui para você. É que como eu estou construindo essa trilha ainda, eu preciso gerar esse conteúdo mais básico, esse conteúdo mais teórico para as pessoas que ainda não têm acesso a esse conteúdo, ainda não têm esse conhecimento. Então, eu peço que você me acompanhe e siga aí o canal para você ter mais informações sobre chatbots e aprender mais sobre automação, sobre RPA, nessa trilha, nessa playlist de automatize. Então, para você não perder quando eu postar um vídeo novo aí, ativa as notificações. Se você é novo nesse canal, eu te peço novamente, me acompanha nessa jornada de conhecimento, faça parte disso junto comigo, se inscrevendo nesse canal. E para você me ajudar, dá um like nesse vídeo aí, para esse vídeo se tornar mais relevante e mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Assim, você me ajuda a levar esse conhecimento, esse tópico que eu trouxe aqui hoje, para mais profissionais que precisam saber disso. Muito obrigado por me acompanhar, um abraço, até mais, valeu!